Fala vaqueirama do nosso canal, sejam todos muito bem vindos Hoje eu vou falar um pouco de dois grandes cavalos mestiz Que esse final de semana deram um show na vaquejada do parque das palmeiras Mas antes de tudo, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se Deixe um like para dar aquela ajuda Hoje eu vou falar um pouco do cavalo lá em estilo E o cavaleiro Scalibubiver Eles foram correr no campeonato nacional E foram os grandes campeões Rachou os dois cavalos, racharam o primeiro lugar O Lain Stil na cela do vaqueiro Thiago do Japi E o Scalibubiver na cela de Romário Rocha Deram um show, um show de derrubada de boi Se apresentaram muito bem Foram os grandes campeões do campeonato nacional E isso aí comprova que não só o cavalo puro Que tem aquele grande potencial de derrubar boi Mas como os cavalos mestiços Os cavalos pé duros Também ele se comprova que são os cavalos muito bons Como esses dois grandes cavalos foram os grandes campeões Deram um show lá na vaquejada do Parque das Palmeiras Na cela desses dois grandes vaqueiros Que é o Thiago do Japi e o vaqueiro Romário Rocha Que é vaqueiro e proprietário desses dois grandes cavalos Que vem se destacando aí Vem fazendo uma bela história aí nas vaquejadas E eles também vêm comprovando que o cavalo mestiço Também tem o grande potencial De derrubar boi preto De derrubar touro E finalizando por aqui Váqueirama Segura! Segura! Olha o boi Essa é a peça da cidade aqui Essa é a peça da cidade E a peça da cidade E a peça da peça A peça da peça É o seu campeão Vem! A peça da cidade Segura! Olha o boi